Olá pessoal, domingo 6, 4 e hoje pessoal eu estou no Kenna Bread of Spirits Então vamos continuar a história Aqui, é onde a gente tem que ir Então, pra cá E eu estou aqui Vai pra trás E pra cá Pronto Então, vamos Aqui, vai pra lá Vai ter um portão Tá abrindo 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 Você vai precisar de mais poder para conseguir e não conseguir mais. Faz muito tempo que não foi energia por aqui. É isso o que você está fazendo? Meu nome é Kena. Eu ajudei Beni e Saia a liberar Taros. Estou indo ajudar a Marceneira. Sim, eu sei. Adira. Ela era uma... Juntos encontramos uma maneira. Ela acredita que poderíamos cumprir os recursos desta terra para sustentar a cidade para sempre. Mas esse sonho desapareceu há muito tempo. Nós acabamos de encontrar todas as coisas. Mas eu posso dizer que você tem uma conexão forte com o Espírito-Realm. Você carrega a mesma energia que flui através dessas ruas. Deve ser o que você quer para esse lugar. Com foco, você pode coletar essa energia. Sua bomba vai provar a sua tecnologia. E alimenta toda essa antiga tecnologia que existe aqui. Depois vamos consertar o mecanismo de energia para abrir a passagem. Veja lá em cima se consegue fazer as coisas funcionarem. Você ganhou a habilidade de bomba. Segure L2. Depois pressione e solte R1 para lançar uma bomba. A bomba faz com que certos objetos flutuem temporariamente. Ahn... Explode? Assim demora mais, mas... Mas se eu já fazer assim, já explode. Pero a habilidade nova? Pero... Bom... Eu vou arrependo. Pronto. Aqui. Tem... Aqui. Esse daqui. Não dá para lá. Ah, aqui é um rote É pra gente conseguir Ah, aqui é um rote Ah, aqui é um rote Fie 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 Está brillando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é a caminha? O que? O que era não é para me quitar? Ah! É muito feliz O que é isso? Passe flecha Ae... Consegui! O que era aquele lugar? e para esse ultimo tamante tamante e aqui aqui e... aqui e a.. varemos varemos eai ehi ae É aqui então... Tem inimigo? Tem inimigo? Já! Aqui, aqui... Aí... Aqui... Com a coleta aqui... Correio espiritual coletário... Um... Aqui... Tem... E aqui... Tem... 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 Não... Tem... 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 Agora vou pular aqui, ai vou pular aqui, ai vou pular aqui Vou aqui, vou pular aqui Aqui tem uma coisa Vem aqui Ai ai Isso deve bastar, deixa e vamos abrir essa porta O que você está esperando? A porta deve funcionar agora Gila, o que você tem feito? O que você tem que fazer? O que você tem aqui? Não, não, não. E aí Ota aí Aí E 10 pessoas, até o próximo ano, tchau.